Protesto em frente à delegacia de Goianésia, me dá as imagens por favor. Um grupo foi protestar contra a madrasta que teria matado o enteado com golpes de barra de ferro. A criança de 7 anos foi levada para o Hospital Municipal de Goianésia, mas chegou na unidade já sem vida. Davi Luiz Rodrigues apresentava hematomas no pé, traumatismo craniano, fraturas nas costelas, além de hematomas e escoriações. A madrasta e o pai da criança disseram para a polícia que o menino chegou com vida e conversando na unidade de saúde. Os médicos contestaram essa informação e contaram que Davi já chegou morto nesta unidade. Inclusive, eu vou conversar agora sobre esse assunto com a delegada Ana Carolina Pedrotti, que está investigando este caso bárbaro. Doutora, bom dia. Obrigado pela participação aqui no Balanço Geral amanhã. Tanto a madrasta quanto o pai foram presos. O que eles disseram à polícia? Ambos foram presos e eles falam que, de fato, houve uma agressão ao Davi. Ele foi agredido na segunda-feira, mas que ficou tudo bem, tudo certo, que ele passou mal na terça-noite e foi para o hospital com vida. O que contrasta com o que os médicos que atenderam o Davi falam, né? Que ele já chegou morto e até mesmo com indícios de rigidez cadavérica. Olha, você de casa percebeu no que essa madrasta e no que o pai contaram para a polícia? Eles disseram que houve sim uma agressão, mas que tudo bem, depois continua ali numa boa dentro de casa. E aí só no dia seguinte a criança passou mal. Primeiro que qualquer tipo de agressão contra a criança já é crime. E os médicos, doutora, o que eles disseram? Claro que os médicos ali, apesar da criança já ter chegado morta, mas eles tiveram contato com o corpo do menino, viram ali as lesões, algumas escoriações. O que eles contaram para a polícia sobre as marcas no corpinho dessa criança? As médicas que fizeram o primeiro atendimento já constataram que ele estava em óbito, mas verificaram que ele estava com alguns hematomas no corpo. e apresentava alguns indícios de agressão. Elas de imediato comunicaram à polícia militar, que foi até o hospital e já trouxe a mãe. Quando a gente tomou conhecimento aqui na delegacia, a gente começou a apurar para ver se esse pai também tinha essa responsabilidade. E ele foi constatado durante as investigações que de fato ele sabia que a esposa tinha agredido o enteado. E pelas gravidades das lesões que o laudo cadavérico demonstrou, essa criança parece ter sofrido muito. Então ela provavelmente não ficou bem na terça-feira. Ela ficou muito mal. E não foi levada no hospital, não foi feito nada para tentar salvar a vida dessa criança, do Davi. Meu Deus, o que essa criança deve ter sofrido na mão da madrasta, do próprio pai, né? Olha ali a foto dos dois, que estão presos ainda, né doutora? Estão, a gente terminou de lavrar o flagrante deles, que é o procedimento inicial na data de ontem. Já foi comunicado ao Poder Judiciário e eles foram encaminhados para as unidades prisionais, né? Ela para a unidade prisional feminina e ele para a masculina aqui de Goianese. Essa criança morava com o pai e com a madrasta ou estava passando apenas alguns dias lá? Já vinha sofrendo agressões há um tempo? A gente tem informação, até eu quis coletar algumas informações sobre o passado dessa criança, justamente para ver se essas agressões foram pontuais ou se já vinham acontecendo. E a gente tem testemunhas de que essas agressões aconteciam há muito tempo. Eles estavam, o Davi veio morar com o pai, com a madrasta, e desde então ele tem sido agredido por, segundo informações que a gente obteve, de ser um menino muito custoso. Meu Deus, isso não é justificativa alguma, né? Para agredir uma criança, muito menos para matar, para tirar uma vida de uma criança de apenas 7 anos de idade. Imagina, doutora, que a senhora está muito arrasada também com esse caso. Muitos casos que a Polícia Civil acompanha, casos graves, mas quando envolve criança, a gente se sensibiliza muito mais. Delegada Ana Carolina Pedrotti, muito obrigado pela sua participação, viu, doutora? E a gente continua acompanhando também, trazendo mais informações para o nosso telespectador.